A queda do Império Otomano não levou imediatamente a tão esperada independência árabe. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Grã-Bretanha e a França estabeleceram em segredo suas zonas de influência na região com o Acordo Sik-Pikor. A Grã-Bretanha apoiou um lar nacional judeu na Palestina na declaração de Balfour. Na luta contra o imperialismo europeu durante as décadas seguintes, o nacionalismo árabe foi um grande trunfo em meio às tensões recorrentes na região. Entre muçulmanos sunitas e xiitas ou entre grupos étnicos, como os curdos, que lutavam por um Estado independente. A proclamação do Estado de Israel provoca a Primeira Guerra Árabe-Israelense. O conflito entre israelenses e palestinos continua até hoje sobre fronteiras e territórios ocupados. A dependência ocidental do petróleo do Oriente Médio, que tem as maiores reservas, formou alianças políticas como entre Estados Unidos e Arábia Saudita. Apesar do apoio dado a Bagdá durante a guerra entre Irã e Iraque, Washington e Riad uniram forças para expulsar o Iraque do Kuwait durante a Primeira Guerra do Golfo. Após o choque dos atentados de 11 de setembro, os Estados Unidos invadiram o Iraque com pretexto desmentido de que o país tinha armas de destruição em massa. Após quase nove anos de ocupação, os últimos soldados americanos deixaram o Iraque. A Primavera Árabe derrubou vários dirigentes e teve início uma guerra civil na Síria. A violência sectária e os conflitos internos favoreceram o crescimento dos grupos jihadistas como o Al-Qaeda e o Estado Islâmico.